E aí, tudo bem? Aqui é Maurício e nesse vídeo eu quero te apresentar uma coisa um pouco diferente. Ao longo desse mês de setembro inteiro e comecinho de outubro, a gente saiu documentando tudo que a gente estava fazendo aqui na OZI, nossas produções, nossas reuniões, nossas aulas, e eu quero compartilhar com você um pouco desse dia a dia ao longo do mês, que foi um mês bastante intenso, e você vai poder acompanhar o que acontece por aqui um pouco mais de perto. O mês começou com um projeto bem legal, que eu fui convidado pelos meus amigos do Bora na Obra, Rafa e o Alex, para dar uma consultoria na montagem de um estúdio deles. Eles pegaram um espaço de trabalho, que eles tinham projetado para ser uma sala de reuniões, basicamente, e resolveram transformar no estúdio para que eles pudessem gravar os vídeos, fazer os eventos online dele, tudo a partir de lá. E você me acompanha nessa reunião, nesse primeiro momento aí desse estúdio. Hoje a gente está indo lá no escritório da galera do Bora na Obra, da Rafa e do Alex, que são grandes amigos aí, parceiros. A gente sempre faz projetos juntos aí, né? Já trabalhei com eles em eventos, já participei dos eventos deles, eles estão sempre somando com a gente também. E, bem, a gente está planejando um novo estúdio para eles. Eles vão reformar um espaço que eles têm lá, que antes era um escritório de arquitetura, lá na casa deles. E agora eles vão transformar esse espaço todo num estúdio mesmo. E só que qual a parada, né? Muitas vezes as pessoas fazem esse lugar, ele fica bonito, né? Para a arquitetura em si, mas para o vídeo, ele acaba pecando. E aí eles me fizeram esse convite, né? Para dar uma consultoria sobre o que pode ser feito, que fique bom para a estética, né? Mas também que já facilite o processo de vídeo, para que eles possam ligar e rapidamente fazer um vídeo, fazer uma transmissão, uma entrevista. E a gente está indo lá agora. O que a gente precisa ver? Dimensão, assim, luz difusa. O que faz a luz ser macia para o vídeo em si? Ela é ser grande. Eu acho que seria massa vocês terem aqui um... Como você tinha até falado, da caixinha lá que é a Aten, né? Aham, sim. E aí você consegue cortar. Isso eu já vou comprar já. É aquela mesma que o VR... Sim. Que o VR tem. É uma... Vou pegar aqui. É uma Aten Mim. Um dos momentos mais legais nesse mês, e um dos vídeos mais interessantes que a gente produziu até ao longo desse ano, foi o review do Blink 500 B2 da Saramone. Que é um microfone de lapela que eu estou simplesmente apaixonado. Mas, mais do que isso, foi legal porque a gente começou a gravar o review aqui na sala. Tinha montado a mesa, feito um setup com câmera tabletop. E eu comecei a gravar, cara, e deu uma sensação estranha. Eu falei, cara, dá para ser diferente, né? Dá para a gente brincar um pouco mais. E aí eu e o Gustavo saímos, a gente foi rodar por aí. E acabou se deparando com um lugar, uma mata muito doida. E gravamos todo o review do microfone lá, no meio do mato, no meio das árvores. E para mim foi um dos pontos altos aí do mês. A gente veio aqui, perto desse mato aqui, cara, para gravar um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre áudio. A gente vai testar o Blink, né? Que é um dos microfones da Saramone. E a gente estava indo lá para a Torre de TV Digital. Provavelmente a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas eu lembrei que esse lugar foi exatamente onde eu gravei, mais ou menos, um ano e meio atrás, com o casal Rec, cara. Trouxe eles aqui, a gente ficou pirando aqui nessas árvores. Gravando por aqui. E foi muito inesquecível. Mas agora a gente vai falar de áudio aqui. Vamos nessa. Maurício, eu queria que você falasse agora um pouco sobre o lance do videomaker estar sempre preparado. No caso, a gente tinha um outro destino, né? Que era a Torre de TV. A gente estava no caminho e encontrou ali as árvores e acabou que ficou bem melhor do que a gente imaginava, né? O que você pode falar um pouco sobre isso? É, a gente tem que saber se adaptar na realidade, né? A gente saiu com um setup, inclusive, enxuto hoje. Hoje a toda ideia era sair para gravar o review do Blink e pensar em algumas situações de externa, principalmente. Só que a gente está num momento onde a gente não pode ir para o meio da cidade, onde tem um monte de pessoas. E até como é um review de áudio, não daria para gravar de máscara, né? Não ficaria muito legal. Então a gente tinha pensado em ir para a Torre de TV Digital, só que lá é bem aberto. E como já estava um pouco mais alto o sol, né? Já é quase meio dia. No caminho a gente viu uma mata como essa aqui, né? Que são esses espinheiros aqui. E a gente viu que era tranquilo de entrar, até porque a gente já gravou lá outras vezes. E lá a imagem ficou mais interessante, né? Por causa da textura, da profundidade e principalmente pelo controle de luz. E deu para fazer todos os testes que a gente queria. Então a gente tem que estar pronto e tem que estar também tranquilo de fazer, cara, mudança de planos rápidas e resolver isso sem sofrer muito. No dia 19 de setembro a gente teve um sábado bem intenso por aqui. A gente fez uma imersão online sobre vídeos de venda. Alguns dos alunos da OZI que a gente pré-selecionou, eles quiseram participar dessa imersão. E, cara, foi muito incrível poder passar o dia inteiro trocando ideias e falando principalmente sobre esses vídeos que são tão utilizados hoje em dia, né? Que são vídeos de lançamento de produtos. Fala, Maurício, o que está rolando por hoje na OZI? Hoje é sábado, dia 19 de setembro. A gente vai começar agora a imersão Vídeos que Vendem. Que é uma imersão com poucos alunos da OZI. A gente fez de uma maneira bem selecionada, na verdade, né? A gente abriu poucas vagas. E nessa imersão a gente fala sobre vídeos de venda que são muito utilizados, né? E pouca gente sabe fazer de fato porque não entende muito bem qual é a estrutura que está por trás deles. Então são vídeos para lançamentos de produtos, lançamentos de cursos. Para tudo que você quiser vender na internet, basicamente, você precisa hoje de um vídeo de venda ou de uma série de vídeos de venda. Então a gente vai fazer hoje, durante o dia inteiro, uma imersão online, né? A galera aí de todo o Brasil falando especificamente sobre vídeo de venda. Como funciona um lançamento? Qual a ideia que está por trás disso? O lançamento, normalmente, é o seguinte. É pensar nisso, cara. É o lançamento de um carro, é o lançamento de um filme, é o lançamento de um curso. Tudo é o lançamento, até o lançamento de um foguete, a ideia mesmo, se você parar para pensar. Você vai voltar as atenções para o universo, você vai juntar pessoas que estão interessadas por algo ou que têm um gosto em comum ou que têm uma vontade em comum e você vai fazer uma oferta em massa para elas. E aí, mais para o finalzinho do mês de setembro, a gente teve um momento super especial aqui, que a gente pôde receber as nossas amigas fenomenais da Live Sessions, a Camila e a Lara. A gente fez uma live muito fantástica aqui, cara. Super interativa. Elas produziram um vídeo com a gente aqui ao vivo e as pessoas puderam conhecer um pouquinho delas também. Confere aí. Fala, Saulo. Opa. Fala, Gustavo. O que vai ser o setup aí hoje? Hoje a gente está aqui de transmissão, né? Estamos com a ATEM, ATEM Mini. Aqui também tem a mesa de som, que a gente está chegando aqui em dois canais, né? Um lapela da Saramonic, Blink 500 V2. O outro vai ser um headsetzinho também, que o Maurício vai estar. Então são três lapelas. A gravação que a gente vai estar fazendo por esse monitor barra gravador da Blackmagic. É mais ou menos isso. Nós estamos usando aqui splitters, né? Porque essa ATEM Mini não é a Pro, porque a Pro já sai o multivill pronto para o monitor. Então a gente usa esses splitters aqui para a linha de chegada das câmeras. Inclusive a gente está com três câmeras e outra é uma via do sinal do computador. Chega esses três cabos das câmeras e depois o outro cabo vai direto da ATEM. E esses três passam para o monitor e também passam para a ATEM. Fala, Maurício, depois que a gente deixe tudo pronto aqui, qual o próximo passo? Cara, o próximo passo é dar uma passada, né? Normalmente quando a gente, se possível, antes do pessoal chegar, a gente pelo menos liga e teste essas coisas. E vê se está tudo certo. E aí quando elas chegarem, hoje no caso as meninas do Live Sessions, a gente costuma sentar, conversar um pouco sobre o que a gente vai fazer durante o programa, o que vai ter de dinâmica, se a gente vai mudar de cenário, para também não pegar elas de surpresa, né? Porque o negócio é orgânico aqui, mas nem tanto também. A gente tem que ter pelo menos um mínimo de controle para a gente poder fazer tudo acontecer legal. Quem são vocês e o que é a Live Sessions? Meu nome é Lara, para quem não me conhece. Eu trabalho com vídeo há três anos junto com a Camila, mas eu aprendi a editar sozinha no ensino médio. Quando eu tinha trabalho de escola e tal, eu editava no Windows Movie Maker. Quem aí raiz vai lembrar de um dos Movie Maker, famoso, que a gente fazia milagre no estilo de negócio. E hoje eu estava trabalhando para a escola, agitei até um filmezinho, que era de uma matéria de inglês, que eu ganhei um Oscarzinho lá na escola. Que legal! Ganhei um Oscar lá. Ganhei um Oscar lá. Seu primeiro Oscar, né? Foi. Ganhei um Oscar de melhor filme e melhor atriz coadivante. Olha só. É atriz e editora. Muito bom. Então, eu sempre agitei muito vídeo assim por hobby. Sempre foi do celular, o vídeo do GoPro, e foi assim que a gente começou, fazendo o vídeo do celular e do GoPro das nossas viagens. Isso. Então, deixa eu falar um pouquinho de mim agora, né? Fala. Minha Camila. Comecei a fazer vídeo quando eu achei que eu fosse ser guitarrista, né? Eu achei que eu fosse ser músico um dia, então eu comecei a fazer cover na internet, postar os vídeos do YouTube tocando. Tem aí uns oito aninhos aí, tem até meu vídeo, meu canal no YouTube pessoal, tem uns vídeos de dez anos atrás eu tocando de homem, é muito engraçado de assistir hoje. Mas, então, igual a Larinha começou como hobby, né? A edição de vídeo, e aí a gente se encontrou e descobrimos essa paixão em comum. E hoje estamos aqui com a Live Sessions, que, como ela disse, a gente começou com um projeto de viagem, fazendo nossos vídeos de viagem com o celular, com uma GoPro, até que a gente descobriu que isso sim, graças ao Maurício e a Ozzy, poderia se tornar assim uma profissão de fazer dinheiro e ver realmente de fazer vídeo e a gente quer fazer isso pra sempre. Outra coisa que a gente faz muito aqui no nosso dia a dia é sempre revisar e revisitar os nossos conteúdos, ver o que está funcionando, o que tem mais engajamento, o que as pessoas querem ver mais. E aí eu fiz uma reunião, primeiramente, com o Mário, que é meu sócio, pra gente alinhar algumas coisas dentro de todo o propósito aí da Ozzy. E depois a gente repassou aqui eu, Gustavo, Saulo, pra que a gente pudesse alinhar e criar essa nova linha de conteúdo, a gente faz isso constantemente, na verdade, porque quando você começa a criar conteúdo, cara, não tem muito essa de fica de um jeito e passa dois anos fazendo isso. Todo mês você precisa realmente mensurar, reavaliar e melhorar. Assim como você, somos viciados no Case Neistat, sabe? Coisas do tipo, assim, essa porra. Sim. Massa, isso é bom, isso é legal. E aí a gente... É, e é o que o cara fala que, velho, ele achou alguém que é semelhante a ele, sabe? Às vezes é explicar uma coisa que o cara não tinha entendido. Sim, eu acho que aí nesse caso entra nisso, assim, essa última segmentação é essa, publicação, mercado e estratégia, sacou? Então, o que a gente pensou, né? Qual a estratégia lá desse livro que a gente tava vendo pra gente tentar começar a pensar nessa segmentação, né? É, dentro dessas etapas, o que a gente quer falar, sabe? Assim, e o que a gente não quer falar? E lógico, né? Existe aí, isso nunca é totalmente engessado. Às vezes tem uma coisa que é super legal, sair um hype ali, porra, novas funcionalidades do Premiere, tudo bem falar sobre isso. A gente sabe que traz audiência e tal. Mas eu acho que a gente precisa de um foco, né? E aí, a gente focar, então, nos equipamentos, na parte técnica de filmagem e na publicação versus mercado. Foi um mês bem especial também, repleto de lives. Eu tive duas lives bem memoráveis. Uma foi com o Filipe Passarelli, que é um fotógrafo e me convidou pra gente falar um pouco sobre essa conexão, né? Do vídeo e fotografia. E outra foi com o Alexandre Serino, que é aluno do As Experience, hoje trabalha full time com vídeo. E a gente pode compartilhar um pouco dessa história dele, dessa jornada dele, depois do curso, até se tornar um videomaker. E na verdade, cara, acho que todo mundo tem algo a compartilhar, né? Sabe? Então, acho que a gente tá num mundo hoje em dia, né? Onde tem tanta coisa legal, assim, tem tanta coisa legal sendo compartilhada. Acho que nunca houve tanta informação de valor, né? Pra quem tá afim de aprender, pra quem tá afim de buscar, de crescer. Então, acho que, enfim, todo esse movimento que aconteceu nos últimos tempos, né? Assim, muito focado nas redes sociais e que muitos acham que é só uma questão de marketing e posicionamento, eu acho que ele vai além, sabe? Quanto foi que você percebeu que você falou, cara, agora o meu foco é vídeo, eu vivo de vídeo, eu trabalho com isso, isso aí se tornou a minha profissão principal? Na verdade, eu acho que é o que muita gente tem na cabeça, assim, ah, mas eu sou videomaker. Só que não vive realmente isso, né? É muito fácil você falar, ah, eu gosto de vídeo, mas você realmente ter aquele empurrão de falar, não, eu vou fazer isso como um trabalho meu realmente, vou levar isso a sério. Depende muito da gente. Eu tava nessa indústria texto, recebendo posse de uma outra empresa também, passei por um ano pouco lá ainda, durante o curso, e aí realmente eu acho que o fato de surgirem trabalhos e trabalhos e trabalhos vindo e surgindo através das redes sociais, vendo os trabalhos sendo publicados, clientes novos aparecendo e vendo que realmente um vídeo te traz muito mais resultado do que uma simples postagem, chegou um ponto que eu decidi, ou eu ficava na empresa ou eu abria a minha empresa. E graças a Deus foi o que eu realmente resolvi fazer. Eu tava ainda até no final do ano passado, ainda meio que home office, e acabei tendo aquele estalo, eu falei, cara, eu preciso sair daqui, isso é o que tá me limitando. Depois da nossa reunião de conteúdo, o Gustavo e o Saldo resolveram dar um gás e passaram o dia inteiro aqui, basicamente produzindo fotos e alguns vídeos pequenos em movimento pra que a gente pudesse usar o nosso feed no Instagram, no IGTV e também no Reels. Olá, o Saldo. Olá, o Gustavo. O que vai rolar aqui hoje? Hoje a gente vai produzir alguns conteúdos pro Instagram, alguns Reels, ser produtivo hoje. Um dos vídeos mais legais que a gente gravou esse mês também foi um vídeo sobre 5 erros que você não deve cometer ao gravar uma entrevista. E a maior brincadeira, na verdade, foi fazer um vídeo onde eu seria o entrevistador e o entrevistado. Foi meio desafiador, por mais simples que seja, né, você fazer um split screen, você conseguir arrumar o tempo entre as duas pessoas ali. E confere um pouquinho como é que foi a gravação. A gente vai começar um tempinho aqui, porque aí entra lá, sacou? Eu vou falar de lá pra câmera, aí eu vou virar como se eu tivesse olhado pra mim mesmo, sabe? Aí eu vou virar pra cá e vou falar com você assim. Nesse vídeo eu vou te revelar e aí eu vou ficar falando aqui, fingindo que eu tô falando alguma coisa e... ficar tchocou. A terceira dica é que você precisa, durante a gravação de uma entrevista, ficar extremamente focado no que você está fazendo. Como assim? Cara, não para pra ver mensagem no celular, não fica olhando pro lado, não fica mexendo em outras coisas, sempre considera que quem tá lá, sendo entrevistado, normalmente tá nervoso, tá nervosa, tá com medo, não tá totalmente confortável de estar ali. E se a pessoa tá sendo entrevistada e ela tá, por exemplo, te vendo mexer no celular ou fica olhando diretamente pra câmera, seja você o entrevistador ou não, é importante que toda a equipe fique completamente concentrada pra que a pessoa consiga ter o melhor ali. E pra fechar e começar com tudo o mês de outubro, a gente abriu a nova turma do Oz Experience XP14 com a primeira aula, um momento muito especial, que é encontrar e receber a galera ao vivo pro nosso encontro no Zoom e poder conhecer cada uma das pessoas. É incrível ver essas histórias se conectando, essa galera se juntando e pra mim, com certeza, foi um dos momentos mais especiais desse vídeo. Todo mundo que faz parte da Ozzy entrou e foi ganhando espaço, né? Enfim, foi se aproximando mais e isso aconteceu exatamente comigo. Lá em 2006, quando eu entrei como aluno, mal sabia eu que em poucos anos eu teria me tornado sócio da Ozzy e em alguns outros anos eu teria me tornado a cara da Ozzy, né? Então, simplesmente pelo fato de que eu me envolvi e eu sempre quis um pouco mais, né? Sempre quis estar mais presente. E hoje, essas pessoas que eu convido normalmente, né? Pra padrinhar essas turmas, são pessoas que têm histórias muito legais pra compartilhar, conhecimento muito legal também, mas que de uma maneira ou de outra foram ganhando espaço. E aí tem uma coisa que eu costumo falar sobre o Ozzy Experience, que às vezes choca um pouco as pessoas, mas eu quero que eu falo que é o seguinte. Eu quero que aqui no Ozzy Experience você faça os melhores e os piores vídeos da sua vida. Tá? Como assim? Eu quero que agora você dê o seu melhor, pra que você faça o melhor vídeo que você possa fazer em cada um dos exercícios. Mas eu quero que daqui a um ano você olhe pra trás e fale assim, caramba! Era ruim aquele vídeo, né? Porque você vai ver o quanto você evoluiu. Então, a gente vai fazer essa dualidade, tá? São os melhores e os piores vídeos que a gente vai produzir. Porque aqui a gente tá num ambiente onde a gente vai dar o nosso melhor, melhor, mesmo que eu ainda tenha limitações, mesmo que eu ainda esteja num processo inicial, mesmo que às vezes eu não tenha algum equipamento que possa estar me faltando, que eu não tenha investido ainda, né? Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas eu quero que depois, daqui a um ano, você tenha evoluído tanto que você fale assim, caramba! Olha como eu melhorei! Acabamos de finalizar a primeira aula da turma XP14 e, nossa, é muito bom poder conhecer a galera mais de perto, né? Conhecer também as motivações pelas quais elas entram pro curso, o que elas estão buscando. E pra mim, toda vez que uma turma nova começa, é uma oportunidade imensa de aprendizado, sabe? Porque o que as pessoas não veem, às vezes, né? Que eu tô sempre aprendendo, né? E coletando mais ideias, possibilidades, né? Então, isso me instiga a querer saber mais, né? Pra poder direcionar melhor as pessoas. E eu fico muito, muito pilhado toda vez que vai começar uma nova turma, né? Essa primeira aula, onde as pessoas vêm, conversam, se apresentam. E, com certeza, vamos ter boas histórias aí nos próximos meses dessa turma do XP14. E é isso. Esses foram alguns dos momentos que a gente teve aí ao longo desse mês de setembro, começo de outubro. E é muito legal poder trazer isso pra você, pra que você faça cada vez mais parte aqui da nossa história. Até porque você sabe que esses vídeos são pra você, né? Se você não estivesse aqui assistindo, não faria nem sentido a gente fazer tudo isso. A partir dos próximos meses, a gente quer documentar mais e fazer mais vídeos como esse. Comenta aqui se você gostou desse formato, se você quer saber um pouco mais do que anda acontecendo aqui na Ozi. E, com certeza, a gente vai trocar várias ideias e experiências a partir de agora. Se você gostou, claro, se inscreve no canal, compartilha, mostra esse vídeo pra mais pessoas. E a gente continua por aqui, sempre criando. E a gente vai trocar várias ideias e experiências a partir de agora.